A gente entra na cozinha hoje e eu vejo que as bancadas estão organizadas diferentes. Eu estou um pouco ansiosa para tentar ver o que vai ser. Bem-vindos. Hoje vocês vão fazer uma coisa muito importante aqui. E eu acho que vai deixar todo mundo emocionado. Vocês vão fazer a última prova de equipe do MasterChef. Dois times pela última vez separados. Prova em grupo normalmente é muito estressante. Mas ao mesmo tempo a gente poder trabalhar contando com alguém ali do seu lado é muito gostoso. Dá uma nostalgia já. É uma prova super importante porque a equipe vencedora não participa da próxima eliminação. E agora é uma sensação apenas seis. Na verdade daqui para frente qualquer prova ganha é super importante. Mas essa tira três de vocês de uma eliminatória. Eu quero vencer essa última prova. E dessa vez eu não vou fazer nenhuma cagada. E vou provar que sei e trabalhei em equipe. O que a gente tem aqui hoje? Uma prova linda, linda, linda. Porque o tema de hoje é o amor. Ótimo. Eu costumo cozinhar para minha mulher todo dia. Eu coloco todo o amor que eu sinto por ela naquele prato. Então cozinhar para casais é o meu chão. Na vida de um cozinheiro profissional é muito importante saber se adaptar aonde a gente está. Para quem que a gente precisa cozinhar e qual é o momento dessa pessoa. Hoje vocês vão ter que fazer um prato principal e uma sobremesa. Não importa o ingrediente. Para um casal apaixonado pode ser couve, pode ser caviar. O que importa é o romance que vocês estabeleçam com esse ingrediente. Porque nessa paixão que vocês coloquem para cozinhar é o que vai se sentir lá dentro. Nossos clientes de hoje devem se sentir bem no melhor momento da vida. Por isso devem fazer uma comida não muito forte, não muito temperada, muito delicada, refinada. Até mesmo afrodisiaca para deixar as pessoas mais apaixonadas ainda. Hoje tem. Hoje a xiripoca vai chiar. Pensem bem no cardápio. Não vão fazer uma feijoada, uma buchada, uma rabada. Algo mais delicado, mais suave, que possa reacender a paixão dos casais. Além disso, teremos um de contratempo. Um dos casais é vegetariano. Portanto, na execução do cardápio, pensem bem na hora de trocar a proteína por algum outro ingrediente para esse casal. Entendido? Sim, cara. Bom, time de meninos, time de meninas para servir casais. Eu acho que seria uma demonstração de amor da parte de vocês aceitar essa regra surpresa que a gente preparou para vocês hoje. Claro que tem pegadinha. Já teve capitão sorteado, já teve capitão escolhido pelo grupo, já teve grupo sorteado. O que que não teve ainda? Raquel? Fábio? Troquem de aventais, vocês vão trocar a dica. Ah tá, Ana Paula. Esse foi um presentinho do amor, viu? Eu perco o chão, porque até então eu não tenho estratégia nenhuma para trabalhar com as meninas. Como que eu vou fazer para controlar aquelas duas? Fábio, não fica bravo comigo não, tá? Amiga, tá? Fábio quase desmaiou agora. Amiga, amiga. Gente. Vocês me entendem, né? Não tô acostumada a ser o plano B, não tem problema. Pede Bruna, funciona. Foi uma loucura. É estranho, né? Você pensar que o seu capitão, ele não queria estar trabalhando com você. Tudo bem, senhor? O que que você achou da troca de equipa? Foi bom pra você? Com sinceridade, eu acho que não, chefe. Porque eu queria colocar as três meninas junto hoje. Elas são muito boas, eu acredito que elas juntas iam bater cabeça e não iam entregar. E além de tudo, as meninas devem estar até chateado comigo. O que você vai fazer? Filé de mignon de cordeiro. Filé de mignon de cordeiro. Você viu que aqui tem dois tipos de carne. Eu não entendi, mas daí eu coloquei... Esse aqui é o lombo. Ah, tá. Esse aqui é o filé mignon. Tá. É bom ele tirar isso aqui. Essa parte aqui, essa pele, você bota o filé mignon em cima da mesa aqui. Você pega a tua faca aqui, entra aqui e tira essa pele. Ok. Vai ficar mais macio. Perfeito. Você entendeu? E o sobremesa, o que vai ser? O sobremesa vai ser uma panacota de duas cores. Blueberry e baunilha. E aqui vai ter um gel de frutas vermelhas, com fruta vermelha. E um chantilly de conhaque em cima, que eu acredito que vai ficar... É sofisticado isso. Sofisticado. Bruna... Você acha que o conhaque vai agradar as mulheres? Eu dei a ideia de usar limão em vez do conhaque, porque combina mais com a fruta vermelha. Acredito que a Bruna vai seguir a minha ideia. 25 minutos já passou? Já tinha que estar no... Eu não estou sentindo muita coisa em caminho certo, entendeu? Você está certo. É muito novo cozinhar com pouca gente, então parece que a gente está novo na cozinha. Parece que a gente não conhece mais nada, parece que a gente não sabe mais cozinhar. Fábio, faltam 20 minutos que você está pondo no vácuo, cordeiro. Você já pensou, chefe? Hã? Já pensou? Já pensou no quê? Que difícil. Você está todo irônico hoje, hein? Chefe. Estou falando com você, você está me tirando por quê? Chefe, eu estou sem tempo, só um segundo. Então fala direito. Estou aqui para questionar, estou para ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço? Está vendo, chefe? Problema seu, se vira. Quer ser folgado, vai aguentar. Folgado, é? É, é. Fábio, fica quieto, Fábio. Chega. Desculpa. Presta atenção. Desculpa. Faz seu trabalho. Está aqui para aprender. Eu quero matar o Fábio. Escuta, absorve. Nunca discute com o chefe no meio da prova. Não sou arrogante. Eu estava tentando explicar para ele que eu não tinha conseguido fazer antes, mas... Um Deus.